Cabo Verde Music Awards by Unitel T+. Música Popular do Ano Leo Pereira fit Big Z Patronato Checa Mocchi Tadal Luni Johnson fit Zeca Nha Rinalda Homem Grande Rapaz Sem Juízo fit Calema Preparado Votação para Música Popular do Ano Vai a www.cvma.cv e vota na tua música favorita Cabo Verde Music Awards by Unitel T+. A nossa música, os sons das nossas ilhas. 4 de Maio na Cidade da Praia. Patrocinador oficial Unitel T+. Patrocinador institucional de excelência. Ministério do Turismo e Transportes. Cabo Verde. Patrocinador ouro. Ford. Caetano Retail. Patrocinador prata. Faísca. Espaços. Categoria. Deco Design. Charles Company. At Qualquer. We are working senhor por Verde. Vicente da Praia. Do beautiful. For a fortaleza. Dasao teenden. indpetence.